Olá, esse trabalho, intitulado o Ensino de História nas Séries Iniciais, Práticas, Saberes e Formação Docente, busca investigar a relação entre a consciência histórica e as práticas pedagógicas dos professores multidisciplinares que atuam nos anos iniciais em escolas da rede pública de Salvador. A pesquisa tenta responder a perguntas tais como, como as professoras dos anos iniciais concebem a história? Como essas profissionais abordam os conceitos históricos em sala de aula? Quais materiais didáticos são utilizados no processo de ensino-aprendizagem de história? Como as professoras avaliam a aprendizagem histórica de seus alunos? A amostra deste trabalho é constituída por 12 professoras de 6 escolas municipais do Ensino Básico de Salvador, duas formadas em História e as demais em Pedagogia, com uma média de 16 anos e meio de carreira no Magistério. E o método de coleta de dados pautou-se em entrevistas semestruturadas e observação não participativa das aulas de História das mesmas durante o segundo semestre de 2019. Finalizada esta coleta de dados, eles foram tratados utilizando-se da análise de conteúdo baseado nas indicações de Laurence Bardin. Uma tabela foi montada com as expressões utilizadas pelas docentes para descrever a história e sua função na sociedade. Falando sobre as categorias, a primeira, a História Científica, indica o reconhecimento da História como ciência, fruto de trabalho de pesquisa e metodologia científica. Nessa perspectiva, o passado é dinâmico e não há uma narrativa factual pura. Todas as expressões na categoria foram ditas pelas duas professoras formadas em História. Elas também foram responsáveis por outras cinco expressões nas outras categorias, somando 42,8% do total da tabela. Esse domínio por parte das professoras graduadas em História, apesar de serem considerável minoria da amostra, indica a importância do aprofundamento das questões teóricas da História no âmbito da formação acadêmica. Essa maneira de ver a História se traduz didaticamente em esforços para historicizar o conhecimento, colocando-o em perspectiva em relação a outros pontos de vista, e desenvolver a capacidade do aluno de reconhecer a História na produção humana, para aumentar o nível de elaboração de seu pensamento histórico e de sua percepção do tempo. Já a segunda categoria, a História Transforma, dá ênfase no potencial de transformação da História por fornecer o conhecimento necessário para guiar as ações do presente. visando a não repetição do passado. É, portanto, uma perspectiva supratemporal da História, pois se o passado pode se repetir, a historicidade do conhecimento é menosprezada. Didaticamente se traduz na busca de lições no passado para aplicá-las ao presente. Por último, de longe a categoria mais prevalente entre as professoras, está A História Explica Como Chegamos Até Aqui. É uma concepção linear e evolutiva da História, baseia-se numa longa linha de causas e efeitos que explica o presente. O passado é estanque e didaticamente se traduz por métodos didáticos altamente descritivos, em que fatos são acionados para explicar o presente, mas sem historicizá-los, com foco apenas na cronologia. Disto podem derivar noções de progresso e atraso, que por sua vez sustentam noções hierarquizantes e até preconceituosas, como o civilizado e primitivo. Nas entrevistas também foi perguntado quais as dificuldades que as professoras encontravam no processo de aprendizagem dos alunos, e todas apontaram a abstração do conhecimento histórico como principal delas, e que as crianças não teriam a abstração necessária para entender completamente a matéria. Essa ideia implica em duas consequências conceituais, que o conhecimento histórico, por ser abstrato, está descolado da realidade do aluno, e teria pouco impacto na sua vida prática, e que há uma separação intrínseca entre o produzir o história e o ensinar história, uma vez que o conhecimento histórico seria algo produzido por historiadores e especialistas da área, e o professor teria a pena de transmitir esse conhecimento produzido na linguagem dos alunos, realizando o que é chamado de transposição didática. Nessa transposição didática, as professoras tentam resolver o descolamento com a realidade que elas percebem, ao tentarem relacionar o conteúdo com a vida pessoal e individual dos alunos, e é generalizada a noção de que, caso isso não seja feito, o aluno perde o interesse. Isso acaba indiretamente selecionando alguns assuntos em detrimento de outros, e tornando a prática pedagógica desassociada da epistemologia da história. Esse estudo pretendeu chamar a atenção para a importância do aprofundamento de questões ligadas a procedimentos historiográficos, a compreensão da natureza da história e suas implicações nas práticas pedagógicas, sobretudo nos anos iniciais, com a esperança de fomentar espaços de formação continuada, com o intuito de mitigar as fragilidades da formação inicial, especialmente nos cursos de pedagogia de natureza mais generalista.